Música E a ração esqueçada gente, é muito mais que rações É artigos de pesca e caça, artigos veterinários e equipe de primeira Hoje está o Kiko representando a equipe, é a ração esqueçada A família queçada valoriza a mão de obra que tem porque são eles que nos atendem juntos E o Kiko vai dar uma dica hoje da Magnus, é essa Kiko? Essa aí a gente está com uma promoção nela, o pessoal comprando o saco da ração dela, que é a Super Premium Ganha esse lindo balde aqui que vocês estão vendo Ah, e é bom para guardar, pode fazer o que quiser Aí fica a vontade do cliente, e tem mais duas versões Seria para cachorros pequeno porte e para filhotes, todas com 15 quilos E a gente ganha esse balde com a Ana Maria Braga, de qual delas? É uma das três versões que a pessoa comprar, sendo a Super Premium, tem o direito no balde Quais as versões que tem? Tem a de cães adultos normal, de cães adultos raça pequena e filhotes Tá certo, mas não se esqueça que aqui na Ração Esqueçada também tem promoção Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, fica antenado O Kiko, tem bastante promoção, né? Com certeza, tem a promoção do Friprolex Como que é a promoção? Comprando qualquer Friprolex, independente do tamanho, ganha o vermífago Ganha um comprimido de vermífago, até 10 quilos, grátis Olha, até 10 quilos grátis, olha, é uma super promoção Mas tem promoção também de ração, né? Tem, bastante A Magnus Original, 15 quilos R$ 48,00 A Look Dog, carne, 15 quilos R$ 27,00 A Look Dog Mix, 21% e 25 quilos R$ 52,00 E a Kidan, 15 quilos R$ 22,00 apenas Super preço bom Não tem Não tem? Não tem para ninguém Não, pode procurar que não vai achar Tá bom, imperdível Então, essa é a promoção que eu vou mostrar para vocês Vou repetir, então Magnus Original, 15 quilos R$ 48,00 Look Dog, carne, 15 quilos R$ 27,00 Look Dog Mix, 21% e 25 quilos R$ 52,00 R$ 52,00 E que dá? Apenas R$ 22,00 R$ 15,00 R$ 15,00 R$ 15,00 E entrega ainda Ah, entrega? Quem quiser que entrega, liga aqui o número Só ligar a 3656-3129 Gente, que mordomina Você nem sair de casa Liga aqui Ligou, entregou Diz que entrega, que sabe? Passa o cartão, passa o cartão Leva o cartão O que tem aqui? Todo mundo está procurando agora E não sabe o que tem aqui Você acha, olha, vem procurar O que é que tem? Vai ser difícil ele não achar O que ele está procurando Só se for uma coisa Mas você lhe procura em outros lugares Que aqui tem? Ah, atendimento Preço Condições de pagamento A entrega O pessoal aí O João, o Queçada aí Domingo a domingo Domingo a domingo Domingo a domingo A sua disposição Ah, eu adoro assistir você Gosto de ver as lojas Você falar Você é muito legal, Cita Você também Vamos ser felizes, gente É isso que a vida pede, né? Com todas as cores Pra enfeitar Amores gritos Domingo a domingo